Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma, me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade, suprema majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as adorações, os louvores, o amor, a ação de graças, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, e dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade, e dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, e nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, filha te vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da Poderosa Intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da Poderosa Intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da Poderosa Intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Livro do Céu, volume 10, do dia 8 de janeiro de 1911. A família mata o padre, o interesse é a traça do padre. Agora, por obedecer, escrevo coisas passadas e explico sobre estas reuniões de sacerdotes que o bendito Jesus quer. Tendo vindo um santo sacerdote no passado mês de novembro e tendo-me pedido que perguntasse a Jesus o que queria dele, o meu sempre amável Jesus disse-me A missão do sacerdote escolhido por mim será alta e sublime. A missão do sacerdote é uma missão muito importante, né? Porque o sacerdote representa o próprio Jesus, né? E a missão do sacerdote mais importante é salvar almas, é levar almas para Deus. A missão mais sagrada que são os sacerdotes que nestes tempos se tornaram o escânio das nações, né? O escânio das nações, né? O escânio das nações, né? Por que que os sacerdotes se tornaram o escânio das nações, né? Por que será? Porque a missão do sacerdote é muito importante, né? Como eu já falei no trecho, assim, antes. E assim, a missão do sacerdote é ser Jesus. E hoje, infelizmente, a gente vê os sacerdotes envolvidos em casos de pedofilia, sacerdotes envolvidos em pedofilia, sacerdotes envolvidos em roubos na igreja, né? A gente vê esses escândalos, né? Que acontecem, e não é só com os sacerdotes, é com toda pessoa, com qualquer autoridade constituída por Deus, né? Porque toda autoridade está no Eclesiástico, que toda autoridade é constituída por Deus. Mas o sacerdote, gente, era pra ser uma pessoa muito especial, é uma pessoa muito especial. Só que assim, eles, hoje em dia, que não reconhecem a missão que eles têm, né? E aí, acaba levando escândalo, né? Acaba fazendo com que, né? A igreja fique envergonhada, o Evangelho de Cristo fica envergonhado, né? Porque fazem certas coisas, têm certas condutas que não era pra ter, que não era correto um sacerdote ser. Claro que hoje, nesses tempos de hoje, é muito mais difícil do que antigamente, né? Se aqui, ele já falava que o sacerdote era o escânio das nações, imagine hoje, né? Imagine hoje. O meio mais adequado seria formar essas casas de reuniões de sacerdotes. Então, por que que Jesus cria essas casas de reuniões, né? Pra separar os sacerdotes da família, né? Pra ser pessoas separadas, né? Pra separá-los da família. Aí, ele acaba respondendo aqui. Esse é o objetivo das casas de reuniões. É separar os sacerdotes da família. Por quê? Aí, você pode pensar assim. Mas por que que o sacerdote tem que ser separado da família? Tem que ir pra uma casa de reunião, pro seminário. Tem que ir pra tantos lugares. Por que que o sacerdote não pode fazer como as outras pessoas, né? Por quê? Principalmente por uma questão. Porque o sacerdote, se ele fosse um sacerdote, Se o sacerdote pudesse viver em casa com a família, com o pai, mãe, né? Todo mundo junto. Ele ia se preocupar com as coisas da família. Ia deixar de cuidar das coisas de Deus. Por que a família mata o sacerdote? Estas casas, ele deve provê-las. Tá vendo? Essas casas e reuniões devem ser providas pelos sacerdotes, né? Devem ser providas. Estimulá-las mesmo que tenha que ameaçar. Se me salvar a estes, salvou a todos os povos. Tá vendo? Se os sacerdotes forem separados da família, o fato dos sacerdotes serem separados da família serve mais pra salvar os sacerdotes do que pra condenar, né? Do que pra condenar, porque os sacerdotes separados da família, eles não vão se preocupar, né? Com aquela, com a família, com as coisas da família. Com as necessidades da família, né? Se a família passar por problema, ele não vai se preocupar, né? Tem até um ditado que fala que os olhos não veem, o coração não sente. Então, por isso que eles têm que ter essas casas e reuniões. Esses lugares que é preparado pra eles, né? Mas aí tem que prover, né? Essas casas, né? Essas casas precisam ser providas, né? Precisam ser providas. Eu achei muito interessante aqui, ó. Estas casas, ele deve provê-las. Estimulá-las. Então, é necessário que houvesse essa criação, né? Dessas casas de reuniões, né? Era necessário que mais casas, depois dessas, surgissem, né? Outras casas de reuniões, pra que outros sacerdotes fossem... Não tivessem a vida que nem a gente, né? Que nem os homens normais têm. Porque um sacerdote, ele é homem, humano, mas ele representa Jesus. Então, tem uma responsabilidade muito grande. Mesmo que tenha que ameaçar. Né? Então, assim... É muito necessário essas casas de reuniões. Se me salvar a estes, salvou também aos povos. Né? Então, se os sacerdotes forem salvos, né? Então, ele já salva os povos, né? Por causa disso. Depois, tive quatro comunicações de Jesus. Aí, são quatro formas, né? Quatro comunicações que ela tem. Com respeito a estas reuniões. Ele vai dando forma. Ele vai dando as ordens. Como que deve funcionar essa casa? Engraçado que essas casas de reuniões parecem muito com as nossas casas, né? Porque Jesus, ele vai dando as ordens. Como que ele quer que as nossas casas sejam formadas, né? Como que a gente forme as pessoas. Como que a nossa líder nos forma, né? E todas essas formas que Jesus usa. Então, assim... Essas casas de reuniões que foram orientadas por Jesus parecem até com as nossas casas, né? As escrevi e as dei ao sacerdote. Então, a Luísa deu para o sacerdote essas ordens. Essas orientações, né? Essas comunicações que Jesus tinha dado a ela, ela deu para ele, né? Ela falou da necessidade dessas casas de reuniões, mas falou também o jeito que Jesus queria nessas casas. Por isso, não acreditava necessário repeti-las. Porque ela já tinha dado, então ela achou que não era necessário repetir. Em meus escritos. Mas a obediência quer que as escreva. E eu faço o sacrifício. Então, ela faz o sacrifício de escrever, né? Gente, é muito difícil para uma pessoa que tem o papel de líder, né? Que tem o papel como a Luísa tinha. De escrever tudo o que Jesus dizia a ela. E não, muitas vezes, eram coisas difíceis. Eram coisas sofridas, mas ela tinha que escrever por obediência. A Luísa, ela fala muitos temas difíceis. E a gente também, muitas vezes, nas nossas formações, a gente tem que falar, né? Como a gente forma pessoas, cada uma de nós líderes, né? E a gente é formada e a gente forma, né? Então, muitas vezes, a gente precisa falar certos temas, né? Complicados, complexos, mas a gente precisa falar. Meu adorável Jesus me disse, a missão que lhes darei é alta e sublime. Olha só. Então, a missão que ele dá à Luísa é alta e sublime. De modo especial pelos sacerdotes. Então, assim, a gente vê que nesse volume 10, Jesus dá muitas, Jesus dá, comunica muita coisa para a Luísa. Jesus fala muito com a Luísa. A fé nas pessoas está quase apagando. Apagada, perdão. A fé das pessoas está quase apagada. Gente, olha só. Jesus fala para a Luísa que a fé das pessoas está quase apagada naquele tempo. Imagine hoje como é que a fé das pessoas estão. Se há alguma chama, está como escondida sobre as cinzas, né? Então, né? Eu achei interessante essa parte aqui, né? Que ele fala sobre a fé estar apagada. Então, assim, é tipo igual você, Jesus te dá à Luz e você não querer colocar, você não querer falar. Você não querer colocar na meditação, que nem agora mesmo. Agora eu estou meditando sobre os sacerdotes. Assim, né? E aí, o que que acontece? Jesus fala, ele se comunica comigo nesse momento que eu estou fazendo essa meditação. E eu fico apagando, eu fico como, as chamas ficam como cinza, porque não bota pra fora. Então, assim, é importante a gente poder entender, né? Que a fé das pessoas, hoje em dia, estão apagadas justamente por isso. Porque as pessoas buscam muito, buscam muito, a nossa comunidade mesmo busca muito a divina vontade, né? Mas, mas muitas pessoas não querem botar pra fora essas luzes. Eu mesma, eu era assim, eu tinha muita dificuldade pra colocar pra fora, né? Olha só, é como cinzas, tá vendo? A vida dos sacerdotes e seus maus exemplos, tá vendo? O que está deixando a fé das pessoas apagada é a vida dos sacerdotes e os maus exemplos, entendeu? É que a gente tem muita gente, muitos sacerdotes dando um mau exemplo, dando contra-testemunho. A vida quase toda secular, tá vendo? A vida dos sacerdotes tá quase toda secular, né? Tá toda voltada pras coisas do mundo. Tem sacerdote que busca mais o próprio interesse, a própria satisfação do que salvar as almas. Eu sei que é duro falar isso, mas é verdade. E talvez, por ainda, pior ainda, se dão a mão para fazer morrer aquela chama, tá vendo? Então, tipo assim, o que é fazer morrer aquela chama? É quando uma alma vai confessar um pecado pro sacerdote e o sacerdote não fala a verdade pra aquela alma. E já aconteceu várias vezes comigo de eu confessar um pecado, não com o padre, com o meu padre que tá agora. Graças a Deus, ele é uma bênção. Mas já teve sacerdotes de eu fazer uma confissão e ele chega pra mim e fala, olha, não tem problema não, mas isso acontece. Você é humana, não tem problema não, pede perdão e tá tudo bem, né? Mas aí o que que acontece? Quando acontece isso, a pessoa não se arrepende de verdade. Eu confessava, mas eu não me arrependi de verdade. Aí eu acabava, eu acabava confessando de novo e de novo e de novo a mesma coisa. Por isso que ele fala, né, que o sacerdote com seus maus exemplos faz morrer a chama, aquela chama que ainda tá acesa. E às vezes a gente fala, a gente na nossa comunidade, a gente fala muita verdade, muita verdade. Jesus falava muita coisa pra mim, naquilo que eu preciso melhorar. Até hoje ele ainda fala quando eu preciso melhorar, né? E isso, a verdade, gente, dói, mas cura, cura. Então se o sacerdote, ele tiver essa coragem de falar a verdade pra alma, vai levar aquela alma pro céu, entendeu? Agora se ao contrário, ele apaga a chama da pessoa, ele não fala a verdade pra pessoa tomar uma direção, pra pessoa mudar de vida de verdade, e simplesmente alimenta aquela coisa ali, né? A chama vai se apagando, porque a pessoa não se liberta do pecado e o pecado afasta a graça. A graça de Deus, ela é afastada por causa do pecado, por isso que a gente, nós filhos da divina vontade, a gente luta pra não fazer a nossa vontade justamente pra gente não pecar, né? Por amor a Jesus. E o que será das nações, né? O que será das nações? Por isso, o chamei. Aí ele tá falando de um sacerdote específico, que ele tinha chamado, né? Que o sacerdote tinha ido ali e tinha perguntado, né? Tinha perguntado se ele tinha vocação pra ser sacerdote. Aí ele tinha pedido pra Luísa, pra Luísa perguntar. Afim de que se interesse por minha causa. Então, esse sacerdote, ele tinha que se interessar pela causa de Jesus, pelas coisas de Jesus. É assim que Jesus quer os sacerdotes. É se preocupando com as coisas dele. Por isso que tinha que haver essas casas de reuniões. Pra poder separar os sacerdotes da família. Pra ele não querer se preocupar com as coisas materiais, né? Com as necessidades da família. Porque essas coisas iam afastar ele de Deus. Iam afastar ele das coisas de Deus. Ele não ia poder se entregar plenamente a Deus. Eu mesmo, quando eu vivia procurando namorado por aí, entendeu? Quando eu vivia nas minhas redes sociais, procurando amizade, entendeu? Eu não tinha o tempo que eu tenho hoje pra me dedicar totalmente ao Livro do Céu, como eu faço. Porque a minha cabeça era perneada de pensamentos, entendeu? De pensamentos humanos. E aí Jesus não tinha liberdade pra atuar. Porque eu pensava na carne, né? Eu pensava na carne. Eu pensava em satisfazer o meu corpo. E isso me afastava de Deus. No tempo que eu estava no mundo, nossa, várias pessoas chegavam pra mim e falavam assim, Tia, você hoje tá tão diferente de quando você era do mundo. Porque a gente, quando a gente tá no mundo, no pecado, a gente não tem brilho. A gente não tem luz. A gente fica com uma aparência feia. Por mais que bote milhões de cremes. Por mais que faça mil plásticas, entendeu? Porque a luz do Espírito Santo é que renova a nossa alma. E a gente, com a luz do Espírito Santo, a gente não precisa de mais nada. E com a palavra, com as obras e com o sacrifício. Então, o verdadeiro sacerdote tem que ter exemplo, palavra, obra e sacrifício. A vida do sacerdote é diferente da nossa por causa disso. Ponha um remédio. Tá vendo? Então, o exemplo, a palavra e o sacrifício que o sacerdote faz é o remédio. Que é colocado em Jesus. O remédio mais adequado, mais oportuno e eficaz seria formar casas de reuniões. Então, esse é o remédio. O remédio é criar essas casas de reuniões pra que eles se separem das famílias. De reuniões dos sacerdotes nos diferentes povos, né? Aí, tipo assim, criava uma casa de reunião num lugar. Aí tinha que criar em outra, em outra, em outra, em outra, em outra, né? Separá-los da família. Tá vendo? Por isso que os padres, a maioria dos padres não ficam na sua terra natal. Vão tudo pra outros lugares. Porque a família mata o sacerdote. E lança nas nações trevas de interesse. Tá vendo? Então, o sacerdote que fica preso nas famílias, que fica preso na família, ele acaba botando a nação em perigo, porque ele não cuida das coisas de Deus. E tem que cuidar da família, né? Sendo que ele foi separado pra só cuidar das coisas de Jesus. Trevas de apreciação de coisas mundanas. Olha o risco que um sacerdote tem se ele ficasse, se o sacerdote estivesse a, tipo assim, morasse com as famílias. Tá vendo? Por isso que essas casas de reuniões tinham que existir. Porque eles iam acabar ficando mundanos. Trevas de corrupção. Em suma, traz-lhe todo, ó, tira-lhe todo o brilho, né? Porque o mundo ia acabar tirando todo o brilho dele, né? As coisas mundanas, de tanto ele conviver ali, conviver, conviver, né? Ele ia acabar caindo, né? Caindo no mundanismo, né? E ia acabar acontecendo isso. Ele ia acabar caindo, eles... Né? Por isso que o sacerdote tem o período de visitar a família, né? E não é muito tempo, não. É pouco tempo. Porque é aqui mesmo. Quando meu padre vai visitar a família dele, que a família dele mora aqui próximo, não é... Não é muito longe, mas ele tem o tempo de ir, né? E eu lhe darei interpridez, tá vendo? Se ele se separar da família, se ele aceitar passar por esse sacrifício, né? Jesus vai dar interpridez, valor e graça. Se se põe a obrar, a obrar, tá vendo? Então, por isso que tem sacerdote que entenderam que não é todos os sacerdotes que vivem assim, né? No mundanismo, não, né? Mas tem sacerdote que já tá totalmente secular, que já deixou a teologia da libertação entrar na igreja e que tudo é normal hoje, né? Além disso, parecia que o bendito Jesus lhe embelezava o coração, hora de amor e hora de dor, né? Então, assim, sentia amor e dor, né? Nossa, que incrível. Fazendo o participante das suas penas. Então, era esse sacerdote que tinha pedido pra Luísa pra perguntar se ele, se era chamado dele ser sacerdote, né? Que ele, é ele que passa essa, sente orador e orador, amor e orador, né? Continua meu sumo e único bem, dizendo-me o grande bem que viria a igreja conformar estas casas de reuniões. Então, foi pro bem da igreja que essas casas de reuniões foi formada. Os bons se tornariam melhores, tá vendo? Por causa dos exemplos do padre, entendeu? Os padres que iam ficar nessas casas de reuniões, o exemplo, né? O exemplo, as obras deles, né? Aí ele fala, os bons ficariam melhores, porque ia passar pela dor e pelo amor, né? Os imperfeitos, os mornos, os enfraquecidos se tornarão bons, tá vendo? Os maus, tá vendo? Sairão para fora, porque os maus não iam aguentar, não iam aceitar passar por esse sacrifício. E se separar da família, né? De passar amor e dor, né? A vida do sacerdote é muito dura, né gente? É dura. Tem uns que não, mas tem outros que é. E então, tenho aqui, crivado e purificado o corpo dos ministros da minha igreja, tá vendo? Por isso que o corpo dos ministros da igreja, eles são o próprio Jesus. Então, eles estão crivados, eles vivem. Eles vivem, não, eles têm que viver, né? Se algum tá vivendo de outra maneira, é porque não entendeu ainda qual a importância do seu chamado. Qual a importância de ser sacerdote, né? Porque o sacerdote, ele é importante justamente porque ele é a pessoa de Cristo, né? Eu acho até engraçado isso, porque tem o meu padre, ele é um padre novo. E ele é muito bonito, e às vezes as pessoas fazem comentários, né? Aí eu fico, eu acho engraçado. Eu acho engraçado. Tem uma vizinha minha que ela acha ele lindo, e aí eu falo. E claro que ele é lindo, ele é Jesus. Eu falo desse jeito. Digo, Jesus é lindo, então ele é lindo. Mesmo se ele fosse um padre que não fosse bonito por fora, né? Que não importa, pra Jesus todos somos lindos, né? Mas teve um padre aqui mesmo que ele era moreninho. Nossa, era a coisa mais fofa do mundo, né? E assim, não era como esse, mas ele era lindo. Ele tinha tanta luz, tanta luz, tanta sabedoria pra passar pra gente tanto exemplo. Foi ótimo o tempo que ele ficou aqui com a gente. E esse também, graças a Deus. Eu não posso dizer que ele é um mau padre, não. Ele é um padre muito bom, assim, que dá um bom exemplo, assim, de sacerdote, né? Mas a gente vê muitos sacerdotes aí, né? Buscando seus próprios interesses, entrando em política, defendendo política, tomando posição de político, né? Tomando posição de A, de B, né? Tem sacerdote até que se posiciona contra o Papa, a gente sabe disso, né? E é aquele A, de B, que coloca as nações todo em perigo, né? Todo em perigo. E não tem que ser assim, porque os sacerdotes é o corpo da igreja. Tem que estar cravado com Jesus. Tem que estar crucificado com Jesus. O sacerdote, ele é chamado à cruz, a ser crucificado com Jesus. E ficando purificado, a parte mais eleita, mais sagrada, as pessoas serão reformadas, né? Então, quando um padre, ele dá esse testemunho, né? Quando um padre, ele entendeu que ele tem que ficar crucificado com Jesus, Então, toda paróquia recebe aquele fruto, né? Toda paróquia. Toda paróquia é beneficiada. Agora, quando há um mau sacerdote, toda paróquia sofre. É verdade. Quando há um sacerdote mundano, toda paróquia sofre. Enquanto eu estava nisso, via ante minha mente, como dentro de um quadro. Olha só. Há corato. Aí, ela vê corato. E os sacerdotes. Ele via corato. Interessante, né? Porque ela vê corato e os sacerdotes. Que deviam colocar-se à frente da obra, mas dirigida pelo padre G. Os sacerdotes pareciam que eram dom C, D, B e D, C, F. Que são siglas de nome, né? Que ela não quis colocar o nome do padre, né? Colocou só a letra, né? As letras do nome dos padres. Seguidos por outros, e parecia que deviam colocar parte de seus pertences, né? Olha só. Olha só. Vou voltar aqui. E o meu amável Jesus acrescentou, né? Eles colocaram parte dos pertences dele, né? Nas casas de reuniões. É necessário organizar bem a coisa, para não fazer fugir a nenhum, tá vendo? Por isso que tem que ser tudo organizado, né? Nenhum. E procurar-lhe os meios necessários para não oprimir o povo, tá vendo? O sacerdote não pode colocar um fardo em cima do povo que eles mesmos não carregam. Infelizmente, tem muita gente hoje assim. Tem muita gente hoje assim. Tem muita gente que coloca fardo em cima do povo, coloca regra, coloca limite, onde eles mesmos não têm. Coloca escrúpulo, coloca tudo, mas eles mesmos não carregam. Né? E o meu amável Jesus acrescentou, né? É necessário organizar bem a coisa, para não fazer fugir a nenhum. E procurar-lhes, né? E procurar-lhes os meios necessários para não oprimir o povo, tá vendo? O povo não pode ser oprimido. Gente, o povo é muito oprimido com essas mensagens de medo, né? A gente vê os padres aí fazendo, pedindo para estocar comida, né? Para fazer cada coisa que a gente fica com medo, porque... Será que eles estão fazendo isso que eles estão colocando para o povo fazer? Para isso, eis o pagamento. As entradas da paróquia, tá vendo? As entradas da paróquia, há que comprometer estes que farão parte destas reuniões. Então, é a paróquia que tem que arcar com eles, né? Com os custos, que tem que manter eles, né? E eles manterão o coro e todos os outros ofícios pertencentes a seu ministério, né? Então, e quem é que mantém o padre? O povo. É o povo, são as ofertas. Gente, eu não sei se vocês já viram, né? Mas eu, sinceramente, às vezes eu fico chocada quando eu vejo algumas postagens. Eu vi uma postagem de um padre fazendo uma peregrinação, postando no Facebook, andando com o dinheiro do povo. Porque é dinheiro do povo que eles usam. Muitas vezes, para fazer essas viagens, eles usam o dinheiro do povo. No princípio, se levantarão contradições. Aí ele fala, no princípio, se levantarão contradições, né? Contra essas casas de reunião. Vai ter muita oposição e perseguições. Mas, na maior parte dos casos, dentro dos próprios sacerdotes, tá vendo? Essas oposições, essas casas de reuniões que Jesus queria, ia encontrar a oposição dos próprios sacerdotes. Mas, logo, as coisas mudarão, tá vendo? Mas, logo, ia mudar. Tipo assim, as oposições não iam vencer. Eles iam ser opor, mas não iam vencer, né? E o povo estará com eles, né? O povo ficará do lado deles. Com as mãos cheias, os proverão. Tá vendo? Quem é que proveu os padres? O povo. É o povo que proveu os padres. É o povo que dá o sustento dos padres. E é uma coisa justa, porque Jesus já tinha estipulado isso. Agora, claro, que o dinheiro não pode ser usado para os prazeres mundanos, né? É para as coisas de Jesus. Proverão e gozarão a paz, né? Proverão e gozarão a paz e o fruto de suas fadigas. Porque a quem está comigo, eu permito que todos estejam com eles. Tá vendo? Então, o sacerdote, que ele está plenamente, plenamente, gente, plenamente fazendo a vontade de Deus, nada falta. Quando você vê um sacerdote passar por muito problema, muito problema, muito problema, muita oposição, muita coisa. Então, é porque ele está mais buscando seus próprios interesses. Eu sei que é chato falar isso, mas é verdade. Depois, o meu sempre amável Jesus lançou-se nos meus braços, todo aflito e suplicante. Tanto de comover as mesmas pedras e disse. Jesus vai para os braços dele e fica suplicante. Diz ao Padre Gê que lhes peço, suplico-lhe, que ajude a que se salvem. Tá vendo? Ele quer que o Padre Gê, um Padre específico, ajude, né? Aos outros sacerdotes a se salvarem, né? A mudarem de vida, né? A fazerem as coisas com a vontade de Deus, né? A não ser mundanos, né? Tudo isso. E que não, não deixo perecer os meus filhos. Jesus não deixa perecer os filhos deles. Jesus não deixa perecer os sacerdotes fiéis. Jesus não deixa. A gente vê muitos sacerdotes que morrem martirizados por amor a Jesus. A gente vê muitos sacerdotes santos, 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 santos. Tem uma vida muito santa. Continua meu sempre amável Jesus sobre o mesmo argumento. Estando presentes, os pais viam o céu aberto. E a meu adorável Jesus e a celestial mamãe que vinham a mim e aos santos. Que do céu nos olhavam. E meu benigno Jesus dizia, minha filha, diz ao padre Gê que absolutamente quero a obra. Ele queria as casas de reuniões, entendeu? Já começam a colocar dificuldades, né? Já começam a colocar dificuldades. Diz-lhe que não se necessita outra coisa que lance coragem e desinteresse. É necessário fechar os ouvidos a tudo que é humano, tá vendo? Era necessário que esse sacerdote, pra poder fazer essa casa de reunião, pra poder criar as casas de reuniões, eles fechassem os ouvidos pra tudo que estavam dizendo ali. Pra todas as oposições que se levantariam ali, né? E abri-los ao que é divino, né? Fechar pra os comentários, fechar pras oposições, fechar pra o que as pessoas falavam, né? E abrir pro divino, né? Pro que Deus queria. De outra maneira, as dificuldades humanas serão a rede que os enredará. Tá vendo? A vontade humana, tá vendo? As dificuldades humanas, porque eram dificuldades humanas, gente, perdão. As dificuldades humanas, os obstáculos que eles estavam criando pra fazer aquelas casas. Se eles ficassem olhando pros obstáculos, porque as pessoas falavam, né? Eles não iam... Era como uma rede, né? Que os enveredara, tá vendo? Enveredará, tá vendo? Porque se eles ficassem só ouvindo demais os outros, não tinha como, né? Quando a gente fica ouvindo demais os outros, a gente não cresce, não cresce. Não é só os sacerdotes, não. É a gente também. Então, se eles não tivessem a posição, né? Essa posição de não ouvir, de morrer pra o que o povo tava falando ali, né? De fazer o que Deus queria, apesar das oposições, apesar das perseguições, Jesus ia ter que castigar eles. Convertendo-os os trapos dos povos. Tá vendo? Nossa, ele ia converter os padres os trapos dos povos. Por isso que a gente, quando a gente começa uma obra, a gente começa a fazer alguma coisa, a gente não deve parar, né? Não deve parar. Aí, você pode pensar assim, ah, Cintia, mas você tá falando de não parar de fazer a obra. Mas você também para, você começa os vídeos e para. Isso, gente, foi um obscurecimento da minha mente, né? Mas se Deus quiser, nunca mais, nunca mais. Se Deus quiser, vou continuar em frente, caminhar sempre em frente, né? Jesus sabe porque, né? Tudo Jesus tira um proveito. De toda coisa que ele permite que a gente passe na divina vontade, ele tira um proveito. E eles não serão outra coisa que as sombras, que seguirão a obra tão desejada por mim. Tá vendo? Então, eles vão deixar de ser a luz, entendeu? Para ser a sombra de Jesus. Né? Olha só. Olha o risco que os sacerdotes estão correndo. Deixar de ser a luz para ser a sombra. E não só, se não, que terão outro grande bem. Porque é necessário que a igreja seja purgada, tá vendo? Por isso que a igreja tá passando por essa purgação. Por esse processo de purgação que ela tá vivendo hoje. E levada, e lavada com o derramamento de sangue. Tá vendo? Muitos sacerdotes morreram, né? Nessa pandemia. E muitos ainda vão morrer até que venha o reino, né? Para lavar a igreja com o sangue dos mártires. Não é só os sacerdotes que vão morrer, né? Mas tem muitas almas escolhidas por Jesus que também vão morrer para lavar o sangue da igreja. Né? Para purgar a igreja. Porque a igreja está contaminada. A igreja está doente. E essa doença entrou na igreja não foi por causa dos leigos. Não foi os leigos que levou. Foi os próprios sacerdotes. É duro de falar. É um tema difícil de falar, né? Que a gente às vezes fica até assim. Mas foi levado sim por eles. Né? Porque muito, muito se sujou. Tá vendo? Por isso que a igreja precisa ser purificada. Porque a igreja está suja. A igreja está podre, né? Por dentro da igreja. E a igreja precisa ser limpa de dentro para fora. Por isso que está acontecendo tudo. Está sendo revelado tanto escândalo que era oculto, né? Que a gente nem tinha acesso. Tanto de me dar náusea. Olha. A igreja chegou a um ponto. Nossa, será que a igreja já está nesse ponto? De Jesus, de dar náusea em Jesus? Porque aqui nesse trecho, a igreja já dava náusea. Né? Já dava. Eu creio firmemente que esse trecho é mais para agora do que para aquele tempo. Sinceramente. E onde se purifiquem, neste modo, eu evitarei o sangue. Por que mais me querem, né? Ele pergunta. Eu evitarei o sangue. Desse modo, eu evitarei o sangue. Se a igreja for purgada, eu evitarei o sangue. As nações vão ser salvas. Agora, se não houver a purgação, aí eu vou ter que castigar. Por isso que ele está purificando a igreja. Depois, virando-se como se olhasse para um sacerdote, acrescentou. Eu escolho-te a ti por cabeça desta obra, por ter posto em ti um germe de coragem. Tá vendo? Aí ele escolhe um sacerdote, né? Para fazer essa obra, para criar essa obra, essa casa de reunião. Para passar por esse processo da purificação da igreja, né? Porque ele colocou nesse sacerdote o germe da coragem. Porque a gente não consegue passar por nada sozinho. Se Jesus não estiver com a gente, a gente não consegue. Isto é um dom que te dei. E este dom não quero que eu tenhas inútil. Tá vendo? Ele não quer que o dom da coragem que ele deu para o sacerdote fique inútil. Até agora, o desperdiçaste. Tá vendo? Ele está falando do sacerdote lá que veio falar com a Luísa. Até agora, o desperdiçaste. Em coisas frívolas, né? O que é coisas frívolas? Coisas sem importância. Em coisas frívolas. E em loucuras. E em política. E estas te purgaram, te pagaram, te amargurando e não te dando jamais paz. Gente, um sacerdote que se envolve em política é perca de tempo. Porque aqui teve uma pessoa que estava estudando no seminário e deixou o seminário para ser político. Gente do céu! E a gente votou nesse sacerdote achando que ele ia fazer grandes coisas pela cidade. Deixou a cidade no estrago total. O poder subiu a cabeça. Ele esqueceu tudo que aprendeu. Que tinha que ajudar o povo. E aí já era. Agora basta. Basta. Ponte a minha obra. Jesus dá ordem. Ponte a minha obra. Põe o valor que eu te dei. Tudo para mim. E eu serei todo para ti. Tá vendo? Se o sacerdote for tudo para ele, ele é tudo para o sacerdote. E te pagarei, dando-te paz. Né? Uma coisa que... Nossa! Olha só. Olha como é que há recompensos que os padres recebem. Paz, graça e te farei adquirir aquela estima que foste buscando no passado. Tá vendo? Aquela estima que ele estava buscando no passado. Jesus fala que se ele fizer a obra dele do jeito que ele quer, ele vai devolver para ele. Ele vai dar a estima. O reconhecimento de Deus, né? Por ter feito a obra divina. E não a obtivestes. E mais. Não te darei a estima humana. Tá vendo? Não é a estima humana que ele vai ter. Se não a divina. Gente, esse negócio de estima humana é complicado. E não é só com sacerdotes, não. É com todo mundo. As pessoas hoje, elas querem a estima humana. Elas não fazem nada sem ter um agradecimento. Sem ter uma intenção por trás, né? E Jesus não quer isso. Jesus quer que a gente faça para ter a recompensa divina. Para agradar a Jesus. Depois disso é o Padre Gê. Meu filho, coragem. Ela diz, né? Meu filho, coragem. Defende a minha casa. Jesus fala para ele, né? Perdão, gente. Não foi a Luísa que falou. Foi Jesus. Eu entendi errado aqui. Depois disso é o Padre Gê. Meu filho, coragem. Defende a minha causa. Sustenta. Ajuda. Ajuda aqueles sacerdotes, né? Ajuda. Eles estão perdidos, mas você pode ajudá-los, né? Tipo isso. Como se Jesus estivesse dizendo isso para o Padre Gê, né? Que vires. Que vires um pouco dispostos para esta obra. Então, não ia ser todos os sacerdotes que estão dispostos àquela obra, né? Ia ser poucos. Promete todo o bem em meu nome, né? É tipo assim, como se ele dissesse, olha, fala para eles o bem que eles estão fazendo a mim, né? Fala para eles o que eu vou derramar paz, graça, a estima divina, né? Aqueles que se metem, ameaça aqueles que suscitam contradições, tá vendo? Aqueles que se meteram e colocaram em contradições, ameaça eles. Nossa, Jesus pede para ameaçar, né? Engraçado que Jesus usava essas estratagemas comigo. Ele me ameaçava de sair dos grupos, de acabar com a comunidade, de acabar com os grupos. Nossa, que interessante. E obstáculos, diga aos bispos, olha só. E aos chefes que se querem salvar o rebanho, este é o único meio, entendeu? O único meio era eles se colocarem a obra, eles fazerem as casas de reuniões, criarem as casas de reuniões, separar os padres das famílias. Era só esse meio que tinha. Então, toca a eles, salva, toca a eles salvar os pastores, salvar os pastores. E aos pastores, cabe salvar o rebanho. Então, tipo assim, toca ao bispo salvar os pastores, que são os padres. E os pastores salvar o rebanho, salvar a igreja, né? E se os bispos não põem a salvo os pastores, como pode o rebanho ser salvo, tá vendo? Não tem como, né, colocar o rebanho a salvo se o pastor não tá salvo, né? Se ele não vive numa vida de santidade. Então, ela coloca assim, olha, tem tantas dificuldades, Jesus, olha, tá tendo tanto obstáculo, mas se for tua vontade, que essas casas sejam feitas, né? Alimentasse todos os obstáculos. Peraí, peraí, gente. Eliminasse, perdão. Eliminasse todos os obstáculos, né? Ela pede pra que Jesus elimine todos os obstáculos. É como se ela dissesse assim, Senhor, sozinha, eles não podem. Então, Senhor, elimina esses obstáculos aí, né? Pra que essas casas sejam criadas. Que impediam tua grande, tão grande bem. E o meu adorável Jesus, ao vir, me diz. Olha só. Aí ela faz essa oração, né? Pedindo a Jesus pra que se eliminasse, né? Os obstáculos, né? Que tava sendo muito obstáculo ali pra cumprir a obra, né? Mas aí ele vem e fala com ela. Minha filha, todos os obstáculos vêm de que cada um olha as coisas segundo suas próprias condições. Tá vendo? Então, quando a gente quer fazer uma coisa sozinha, eu sozinha não poderia fazer essa meditação. Né? Porque eu sou vazia, pequena. Então, não ia conseguir explicar, né? Essas coisas. E disposições. E naturalmente, mil laços e obstáculos encontram que lhes impede o peso. Mas se olharem a obra segundo minha honra, minha glória e o só bem de suas almas, tá vendo? E só o bem das almas, dos outros, todos os laços ficarão quebrados. Então, os obstáculos que eles estavam vendo, eram eles mesmos que estavam criando. Entendeu? Era porque eles estavam olhando, eles estavam lutando, eles estavam querendo fazer tudo sozinhos, né? Mas se eles se despissem, né? Se eles reconhecessem, né? Essa... Eles reconhecessem. Senhor, fiz essa oração que a Luísa fez. Senhor, tem muito obstáculo. Me ajuda a romper esses obstáculos. E tirasse os olhos, né? Da forma humana e passasse a olhar tudo de forma divina, eles iam conseguir. Se fosse, se eles colocassem o bem das almas pra salvar as almas, eles iam conseguir. E os obstáculos desvanecidos, tá vendo? Né? Então, os laços seriam quebrados e os obstáculos desvanecidos. Tá vendo? Não obstante, se eles se fiarem, né? Se filiarem, eu estarei com eles, né? Então, se eles, né? Se eles se unirem, né? Se eles se unirem, se eles vessem o bem comum, né? O sacerdote, ele tem que ver o bem comum, que é a salvação das almas. Esse é o objetivo do sacerdote. Eu estarei com ele e os protegerei, tá vendo? Eu estarei com eles e os protegerei. Tanto que se algum sacerdote quiser opor-se e dificultar minha obra, estou disposto a tirar-lhe ainda a vida, tá vendo? Então, assim, se eles se filiarem, se filiarem a ele, se eles confiassem plenamente em Jesus, aquilo tudo ia ser quebrado. Se eles tivessem o bem comum, como eu falei anterior, né? O bem comum de só levar a salvação às almas, de fazer a vontade de Deus, de fazer o que Deus queria, Deus tinha pedido que era esse o único remédio, era criar essas casas, né? E eles estavam colocando obstáculo por causa das oposições. Mas se eles conseguissem quebrar essas oposições, parar de olhar para essas oposições, é que nem a gente na nossa comunidade. Quando a gente coloca muito obstáculo, muito obstáculo, eu mesmo, nossa mãe, tudo para mim era obstáculo. Mas ontem foi uma chacoalhada na minha vida, né? Então, era isso que Jesus queria. Jesus queria que eles tirassem todo o olho humano e colocassem o olho divino só com o único objetivo, de fazer o bem, de salvar as almas, de fazer a vontade de Deus. Antes até mesmo de salvar as almas, mas de fazer a vontade de Deus. Era o que Jesus queria que fosse feito. Que eles não ficassem discutindo ali, fazendo confusão, né? Fazendo a tempestade num copo d'água. Depois, meu sempre amável Jesus, acrescentou todo aflito. Ah, minha filha, você sabe qual é o obstáculo mais impenetrável? E o laço mais forte? Ele pergunta, olha. E ele vai responder para ela, olha só. É o interesse, tá vendo? É o interesse. Era porque eles tinham interesses pessoais. E esse era o pior obstáculo. O interesse é a traça do sacerdote. Porque o torna, tá vendo? Madeira podre. Olha só. O interesse torna o padre, o sacerdote, madeira podre. Apto só para ser queimado no fogo. Nossa. Só para ser queimado no inferno. Não é nem no fogo. Eu pensei que era no fogo aqui que tinha escrito. Mas não é. É só para ser queimado no inferno. Gente, uma vez eu lembro que eu li um livro que se chama Divina Revelação do Inferno. Eu fiquei assustada quando eu vi sacerdotes no inferno. É sério. Eu fiquei assustada. Eu lembro que quando eu li esse livro, ele me impactou muito. Que foi uma coisa que eu tive medo de ir para o inferno. Eu nem lembro quem foi que escreveu. Porque tem muitos anos que eu li esse livro. Foi um livro que um colega meu me emprestou. E aí depois eu devolvi esse livro. Mas eu nunca esqueci da parte de que tem sacerdotes, freiras, religiosos, leigos, pessoas santas. E a gente se assusta. Quando a gente se depara com essa realidade, a gente se assusta. Eu mesmo me lembro que na época eu me assustei. Eu sempre me recordo disso. Quando eu vou falar, fazer uma meditação sobre os sacerdotes, eu me recordo disso. O interesse, olha só, volta ao sacerdote o brinquedo do demônio. Tá vendo? O interesse torna o sacerdote, volta ao sacerdote, é o brinquedo do demônio. Então assim, se torna fácil, presa fácil para o demônio. Porque o que o demônio mais odeia, são duas coisas. É o sacerdote, porque é a pessoa de Cristo na Terra e a família. São esses pontos que é mais atacado. Que é mais atacado pela vontade humana. Que eu até vi num outro trecho do Livro do Céu, que é a vontade humana. Que não é o demônio, gente. Aqui tá falando que o sacerdote é o brinquedo do demônio. Porque aqui também, a Luísa tá no volume 11, né? E lá onde eu li, que fala que é a vontade humana, é no volume 17. Então vocês vão ver lá que eu vou continuar. E eu quero chegar lá pra meditar também esse trecho. O ridículo, o ridículo do povo é o ídolo das próprias famílias. Tá vendo? Ridículo do povo. Ridículo. É a própria família. Você ter apego à família, né? Ontem, foi até interessante que uma pessoa chegou, mandou mensagem pra uma das nossas líderes pra falar que uma das nossas líderes deveria se dedicar à família. Que ela estaria agradando mais a Deus que dedicar à família. E aqui Jesus fala justamente o contrário. Ele fala o ridículo, tá vendo? O ridículo do povo é o ídolo das próprias famílias. É você ter a família acima de Deus. Não é que você não vai amar sua família. Mas a sua família, ela é presente de Deus. Ela não pode estar acima de Deus. Por isso, o demônio porá, tá vendo? Muitos obstáculos, tá vendo? Para impedir que façam isso. Por isso que o demônio põe, né? Por causa que o ídolo é as famílias, né? O ídolo do povo é as famílias. Porque vê a rede que os mantinha atados. Então, é tipo assim, se o sacerdote é apegado à família, aí a vontade humana atua nisso, né? Que aqui fala que é o demônio, né? Mas eu já aprendi que não é o demônio que faz nada. É a vontade humana permissiva. É a divina vontade permissiva. É a vontade humana diabólica, né? A vontade humana diabólica é que faz tudo de errado, né? E é tipo assim, o demônio acha espaço para atuar na vontade humana da pessoa, né? A pessoa está... Tem muitas essas coisas aí, abre brechas, né? E escravos em seu domínio, tá vendo? E escravos em seu domínio. E por isso que as pessoas ficam escravizadas, né? Por isso digo ao Padre G, que infunda valor, tá vendo? Que infunda valor a quem veja disposto, né? Então, ele fala muito sobre a disposição, né? Que a pessoa tem que ficar disposta. Por isso que Jesus agradece as meninas, né? Na comunidade, quando elas fazem muita coisa para Jesus, né? Elas se dão muito. E aí, Jesus agradece para elas. Que não os deixe, se não vê a obra encaminhada. Tá vendo? Ele dá uma ordem, né? Para o Padre G. Para não se afastar dali, enquanto não vê a obra encaminhada. De outra maneira, começarão somente a fazer projetos e não concluirão. Tá vendo? Nossa, essa parte aqui pareceu muito comigo. Que eu começo a meditar os vídeos e aí eu parava, né? Mas graças a Deus, se Deus quiser agora, eu não vou parar nunca mais. Se Deus quiser, até eu terminar. E olha que tem bastante conteúdo para meditar, né? Concluirão nada, né? Então, você não conclui nada. Você é aquela pessoa, é fogo de palha. Você começa uma coisa, logo logo você para. Você começa uma coisa, logo logo você para. Você não consegue ser constante. Diga também aos bispos que não aceitem ordenações de outros. Tá vendo? Se não estiverem dispostos a viver segregados da família, né? Então, se eles não estiverem dispostos a separar da família, que eles não aceitem. É melhor que eles não sejam padres, né? É tipo isso. É como se eles dissessem assim. É melhor diga para os bispos que eles não aceitem, não aceitem ordenações de outros. Só que eles ali já estavam bons. De outros. Se não estiverem dispostos a viver segregados, né? Da família. Separados. Diga-lhes também que muitos o ferirão. Tá vendo? Zumbando dele e descrendo mais que ele, não lhes dê importância. Todo sofrimento lhe será doce, se for por minha causa. Então, assim, a gente fala dos sacerdotes, mas isso também serve para a gente, né? Que a gente é muito desacreditado, assim. As pessoas não levam a sério, né? A gente tem um canal no YouTube, são poucas visualizações. A gente faz todo o conteúdo com todo amor e carinho, né? Para Jesus, a gente não vê essa correspondência, né? As pessoas, elas não se interessam por esse conteúdo da divina vontade, mas ele fala. Serve até para mim essa palavra, ó. Muito zombarão, né? Zombarão da gente. Falam coisas da gente, né? Desacreditando, né? Do nosso trabalho. Das verdades do livro do céu, né? Mais que ele não lhes dê importância. Tanto que o sofrimento lhe será doce, se for por minha causa, né? Por mais sofrimento que aquele sacerdote fosse passar, valia a pena. É isso que Jesus quer dizer. E ele fala para o bispo também. Essa fala aqui final é para o bispo, né? Que o bispo sofresse tudo por Jesus e que ele ia ser contentado, né? Isso é incrível. Amém. Fiat.